TV Pedra Branca, a sua TV, sempre com você. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. E o programa acontece já e está no ar e a partir de agora num novo formato, contando com a presença ilustre da apresentadora Cláudia Gomes conosco. Ela que roda o estado de Santa Catarina e já está produzindo matérias maravilhosas. Acompanhe. Então, pessoal, aqui do meu lado está o presidente da Emoções, o empresário maravilhoso, mega ultratop, seu Antônio Gilenchai. Como é que está sendo essa emoção de chegar a 40 anos nessa empresa, nos tempos de hoje, com tantos desafios, e vocês estão aqui, base concreta, firme, criando, trazendo sempre o melhor para São José? Então, é um dia muito especial para mim, para a empresa, para a minha família, chegar aos 40 anos, em pleno crescimento, com todas as crises que nós passamos. Nós temos, nos 20 anos para cá, muitos planos, muita estabilidade no mercado, crise daqui, crise dali, mas com um jeito você consegue administrar tudo e você chega aos 40, como nós chegamos, com muito trabalho, com muita honestidade, com muita qualidade e sempre melhorando a qualidade, que é importante, né? Porque o mercado hoje, ele é disputado e você tem que melhorar cada vez mais a sua qualidade para ser competitivo, senão você perde mercado. Isso nós temos feito, temos melhorado nossos projetos e a equipe, né? A equipe que vem junto, desde lá de trás comigo, a mesma equipe, né? Então, hoje eu devo muito à minha equipe, devo à minha família, né? Que me apoia sempre, né? O pessoal do escritório, nossos empreendeiros, nossos fornecedores, os nossos compradores, que são clientes, assim, especiais, porque se não fosse compradora, eu não precisaria fabricar, né? Então, eu sempre dou os parabéns para quem compra de nós, que seja feliz onde compra. E nós temos clientes que trocaram já várias vezes de apartamento, né? E é um sinal que eles gostam e a gente fica muito orgulhoso por isso. E hoje, 40 anos, estamos comemorando, como você mesmo citou, está cheio de autoridades aqui. É um sinal que nós temos nome, temos prestígio. Está aqui prefeito, está deputado, está donas de empresas, está o Petrelli, está o secretário de obra, enfim. Uma equipe, é o BIP que está aqui. E isso me alegra muito e fico muito feliz em poder receber isso aqui hoje. Então, eu acho que a empresa está de parabéns, mas quem veio aqui, a imprensa também, que eu não posso esquecer, né? Que sempre faz presente. Então, eu me sinto muito feliz e muito vaidoso em poder receber isso aqui hoje. Muito obrigado. Parabéns, Antônio. Felicidade. Também quero aproveitar esse momento, gente, para parabenizar o seu Antônio pelo troféu Destaque 2018, né? da Abramecon, a Associação Brasileira de Colunistas Sociais, que foi entregue aqui hoje. E parabenizar esse prestígio, esse carinho, que todos que estão aqui, além de serem parceiros, os amigos gostam dessa empresa, dessa família. Então, são pessoas que têm um carinho que eu encontro sempre aqui nesses encontros. Então, sucesso, prosperidade, boas vendas e tudo de bom. Muito obrigado a você, obrigado a todos e a festa com a Daniela. Obrigado a todos. Valeu, obrigado. Então, pessoal, está aqui presente na comemoração de 40 anos da AM Construções, o presidente do Grupo RIC, Marcelo Petrelli. Marcelo, é uma honra tê-la aqui. Como é para você, como empresário, parceiro e amigo dessa empresa maravilhosa, o seu Antônio, está aqui hoje vindo dar um abraço. Sempre você está aqui prestigiando todos esses encontros, né? Cláudio, o primeiro é dizer o seguinte, nada se faz com pouco trabalho. As pessoas veem uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que trabalha de forma organizada, séria, em família, está aqui a família toda, a esposa, o filho, a filha, mas são 40 anos. Quer dizer, 40 anos não é pouco tempo para você construir um projeto de uma empresa. Então, as pessoas têm que primeiro entender que ser empresário tem essa, vamos dizer, prerrogativa, tem esse empenho, essa dedicação, essa autoconfiança de trabalhar durante 40 anos exaustivamente, atravessando planos econômicos, dificuldades, incertezas, né? Para que possa chegar em um momento e poder comemorar. E é importante dizer, é uma empresa, são empresários, o senhor Antônio como líder, né? Você vê que o escritório é o mesmo, escritório simples, ele sempre está à disposição. Se você tem um problema na compra ou na venda, você vem aqui e conversa com ele, resolve. Quer dizer, é isso que dá para a AM essa qualificação de que já foi reconhecida em vários momentos e hoje com a construtora número um da Gran Franópolis. A construtora com a melhor marca, com a melhor referência, com o melhor registro de credibilidade e qualidade de produto. Porque é isso, é o trabalho, a simplicidade, a integridade e a proximidade com o cliente. Então, eles são os exemplos. Então, eu entrei aqui, na verdade, para dar parabéns, para comemorar, para tomar um cafezinho, para comer um bolinho e dizer, olha, vocês são um exemplo que eu te posto a você aqui. E agradeço, parabenizo, mostrar para as pessoas como as coisas funcionam. E o Brasil que está mudando, precisa olhar muito isso e valorizar e se espelhar e copiar. E o Grupo Rico, ele é pioneiro, né? Em mostrar a Grande Florianópolis. E como eu sou curioso, eu já sei que vai ter o IMPA e a AM estar lá, né? Sim, sim. A AM já ganhou várias vezes. O IMPA é o índice de marcas de preferência, com relação à pesquisa do IMPOP Inteligência, que caracteriza, dizendo quais são aquelas marcas que são mais preferidas, consumidas e desejadas e lembradas. E a AM já ganhou várias vezes, né? Então, parabéns, AM, parabéns, Sr. Antônio, a família toda. Obrigada, presidente. Parabéns pelo Grupo Rico que está aí, se destacando no mercado, abrilhantando, com muito sucesso. Obrigada. Também, Cláudia, parabéns pelo seu trabalho, né? E obrigada pela oportunidade sempre no Grupo Rico. Muito feliz de te ver. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Então, pessoal, aqui, hoje, nos 40 anos, muitas personalidades, políticos, formadores de opinião. Está aqui uma das autoridades muito importantes de São José, que é Márcio Segue, a secretária da SUSP. Como é que está aqui hoje, como amigo da AM Construções, e o Sr. Antônio, né? E fiscalizando as construções, né? Que em São José existe um critério, né? Leis que protegem, os reclamentam. E as pessoas, as empresas têm que cumprir isso, né? É, primeiro, muito bacana estar aqui, né? Nessa data marcante, esse evento alusivo aos 40 anos da AM, a Família AM, né? Que é um dos símbolos da construção civil de São José e da Grande Florianópolis, né? Pela sua qualidade e referência nas suas construções. É, pela Prefeitura, a gente tem procurado fazer um trabalho preventivo, de orientação, para que as construções sigam o padrão mínimo de segurança, qualidade e respeitando a legislação, que é o nosso plano diretor, nosso código de obras e o nosso código de postura do município. Então, hoje, a gente entende que a construção civil evoluiu muito, com muita qualidade. E é um dos carros-chefes da economia josefense, é a construção civil. No retorno de impostos, IPTU, imposto de transmissão dos próprios imóveis. Então, São José, ela fica muito contente quando uma empresa como a AM completa 40 anos em pleno crescimento e expansão da qualidade do seu serviço prestado. Obrigada, secretário, pela sua participação. E aí, vamos aí em frente, São José, que a AM continue construindo mais habitações, né? Com mais conforto, para que os josefenses se sintam, assim, orgulhosos, porque a cidade está linda. E quanto mais a gente olha para os céus, tem muitos prédios da AM. Prosperidade, mudança, crescimento, isso é bom para a economia, geração de emprego, né? Geração de emprego, renda e realizando sonhos, né? As famílias sendo, realizando seus sonhos, seus desejos e morar numa unidade da AM com qualidade e segurança, isso é gratificante para uma família. Obrigada pela sua participação. Vamos aproveitar a festa. Então, pessoal, prestigiando esse badaladíssimo coquetel de 40 anos da AM Constituições, está a prefeita Deliana, que é amiga dessa empresa, amiga da família, que o seu Antônio ama de paixão. Como é que está sendo para a prefeita estar prestigiando hoje mais uma festa, né? Digamos que uma festa, 40 anos, não é para qualquer empresa, que tanto trouxe desenvolvimento, renda, moradias para uma cidade maravilhosa como São José. É uma honra poder prestigiar um evento como esse. Mais do que tudo, trazer o nosso abraço para toda a família, a AM, né? Dos seus servidores, dos seus proprietários, porque realmente é uma honra para a cidade ter uma empresa tão forte, tão sólida no nosso território. Então é isso, prefeita. Obrigada pela participação. Vamos aproveitar o coquetel. Obrigada. Um abraço. Valeu. E o programa Contest vai para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais matérias de Cláudia Gomes. É rapidinho e a gente já volta. O estúdio Nádia Machado Espaço de Beleza está em novo endereço. Continuamos na Avenida Atilio Pedro Pagani, agora no número 1611. Venha conhecer as novas instalações. Deixe que a equipe do estúdio Nádia Machado te surpreenda com um novo corte, escova, espada noiva, manicure e muito mais. Ligue e marque o seu horário. 3374-6188. 3374-6188. Estúdio Nádia Machado. Avenida Atilio Pedro Pagani, 1611, em frente ao Celso Casa e Construção. Venha conhecer o Telúria Espaço Holístico. Atendimentos, cursos, reiki, florais barra de acês, eteriatria, apometria quântica, meditação, relaxamento, assessoria pessoal e emocional. Agende seu horário, 489-9921-9243. Telúria Espaço Holístico, com Mara Bianca Nunes. E o programa acontece já, está de volta. Você continua acompanhando esse novo formato do programa, agora contando com a presença ilustre da apresentadora Cláudia Gomes. Confira. Então, pessoal, a M Construções está completando 40 anos. Uma empresa familiar, o Sr. Antônio até emocionado ali na hora dos parabéns, falou que todo esse sucesso tem a ver com a união da família, a família está junto. Aqui do lado está a filha, que é a nossa engenheira, uma mulher empoderada. Imagina, tomando conta desse patrimônio aí, com muitas obras aí, que fez a história de São José. É um momento muito histórico. E como está sendo para ti, Milena, fazer parte desse momento que vocês lutaram tanto para conquistar? Então, com certeza é muito importante, né? Fazer parte. 40 anos é uma história, né? A minha história, eu desde que eu nasci, foi quando começou a M Construções também. Então, é muito importante, né? E é como o pai falou, ele sempre preza pela família e pela nossa união, e a gente trabalha aqui junto. E também ele considera muito a família, como a gente fala, que não é só nós, né? É todos os que trabalham com a gente, que a gente tem funcionários aqui de muitos anos, muitos colaboradores que estão com a gente há muito tempo. Então, depois desse tempo, a gente só tem a agradecer por todos que trabalharam com a gente, a todos os nossos clientes, a todos que fazem parte dessa história. Obrigada, Milena, sucesso! Obrigada, valeu! Então, pessoal, estamos aqui, continuando aqui o Coquetel da EME, muitas personalidades. E, para mim, o destaque mais especial do dia, né? Que o seu Antônio ama, uma pessoa maravilhosa, que representa a Construção Civil de Santa Catarina, o Sinduscom, que é o presidente Hélio Barros. Hélio, amigo do seu Antônio, amigo da EME, eu sei que o teu entusiasmo por essa empresa, o teu carinho, porque você acompanha todos os eventos, né, dessa empresa. Com certeza! Mais um aniversário, mais um evento, que a gente está tendo a possibilidade de participar e ver o sucesso permanente da EME, da família do Antônio, que é um grande empresário, é um exemplo de vitória, de sucesso e de compromisso com a grande Florianópolis ao desenvolver os seus empreendimentos, gerando emprego, gerando renda e trazendo um da possibilidade das pessoas comprarem o seu imóvel, a sua casa. Então, para a gente estar aqui hoje, no aniversário de 40 anos da EME, é um motivo de orgulho e satisfação estar participando desse encontro com representantes do setor imobiliário, do setor político, apoiadores, funcionários, colaboradores. E eu saio daqui com a sensação de que a EME é uma empresa que vai ter uma longa vida, uma trajetória brilhante, como está tendo nesse aniversário de 40 anos. A EME, ela tem se reinventado, né, além da criatividade, resiliência, né, porque ela consegue se reinventar, se manter no mercado tão competitivo, com tanta crise. Quantas empresas aí não sobrevivem nem dois anos, né, existe uma estatística mundial, principalmente no Brasil, né, que as empresas, realmente foi o quê? O que sustenta essa empresa, né? É a família, é a base concreta, né, como se fala, né? E eles têm aquele conservadorismo, de certa forma, né, de fazer o que, até onde eles podem chegar e acreditar no mercado, porque eles se reinventaram, né, o padrão de qualidade dos imóveis foram elevados, né, conforme o cliente, eles pesquisam, eles estão atualizados e eles investem também no conhecimento, o que isso é importante, eles estão antenados no mercado. Com certeza, essa crise, ela trouxe também um teste para as empresas. Primeiro, organização, o conhecimento e a evolução que está possibilitando, possibilitando as empresas de se adequarem a nova realidade do setor imobiliário. Não vai ser o mesmo desses anos aí que nós passamos antes da crise. O consumidor está mais exigente, o imóvel tem que entrar num ambiente de tecnologia, né, ele tem que se tornar um produto mais excessivo, ainda mais excessivo, já mudou bastante, mas ele tem que passar por um processo ainda de transformação, né, onde a construção seja mais rápida, mais leve e que traga o conforto e a segurança do retorno investido, porque é um dos bens ainda mais caros e, para muitas pessoas, é inatingível pelo valor que ele representa. A terra é muito cara, a mão de obra também, os insumos também são, hoje, são praticamente commodities. Então, a AM, ela já está num patamar, durante esses 40 anos de experiência bem-sucedida, num patamar acima da média das empresas, não só catarinense, mas também nacional, porque desenvolve com uma qualidade muito boa, né, um produto de padrão elevado e que prima por esse acabamento, pela localização e assistência pós-venda, que é hoje um dos requisitos importantíssimos, porque não basta entregar um produto, tem que dar a segurança do atendimento pós-venda e isso a AM prima por isso aí e nós ficamos, então, orgulhosos de termos a AM como associada lá do Sinduscom, que na qualidade de presidente está aqui hoje participando desse evento, também é um motivo de orgulho e satisfação, está comemorando junto com a família da AM esse sucesso todo, né, e que nós esperamos que se repita, se reproduza por mais de 40 anos. Isso aí já está, né, qualificado, né, hoje a AM, ela ganhou o IMPA mais uma vez, ela ganhou o Top of Mind, ela tem uma fiscalização, então, hoje quando você compra um imóvel, é para o resto da vida, né, outra coisa que eu acho que essa crise está favorecendo os imóveis, porque existe hoje, eu tenho um imóvel e eu pensava em vender, né, agora já chegou até gente para comprar e eu desisti, porque hoje existem os aplicativos que hoje eu estou ganhando mais do que um aluguel, pelo ARBB, você está aqui, porque a gente pode falar, não é Globo, né, e eu estou hoje conseguindo, meu imóvel está me dando um rendimento tão bom que eu desisti de vender, então, quem compra um imóvel está investindo, não é prejuízo, vai valorizar sempre, meu apartamento, na época, custou 90 mil, hoje vale 500 mil, quer dizer, fazem 20 anos, mas, gente, valorização de menos de 15 anos, é uma valorização considerável, né, então, quem compra um imóvel, eu acho que ainda é um bem mais seguro, né, apesar de ter investimentos aí, que rendam muito, mas para a gente que é conservador, que não tem muito o que investir, no meu caso, hoje o imóvel está me retornando, está sendo mais que um aluguel. Claudinha, e hoje, neste momento de crise, o melhor momento para a aquisição do imóvel, as empresas precisam de capital de giro, precisam comercializar, porque ela tem o seu custo fixo, operacional, então, agora, esse até o final do ano, é um excelente momento, vai continuar sendo, mas o ano que vem, com os sinais que estão sendo dados pelo mercado, as ações das incorporadoras, com ações na Bolsa, estão subindo, a inflação está controlada, o dólar baixando, as ações na Bolsa subindo, quer dizer que o imóvel vai retomar, já em janeiro, ou no primeiro trimestre do ano que vem, já as suas tabelas atualizadas. Hoje, as empresas ainda estão precisando de comercialização, e estão fazendo, então, preços interessantes, muito atrativos. É o momento mesmo. É o momento, exatamente, a palavra mágica é essa, o momento é agora, aproveite, porque o dinheiro hoje, no sistema financeiro, na especulação, não está dando retorno, que dava agora, até bem pouco tempo, quando a inflação estava alta. Então, é a hora de fazer um bom investimento. Então, o meu conselho, neste momento, invista em imóvel, porque você vai ganhar logo na frente, sem esperar muito. Então, o momento é agora, para fazer ações. A valorização é muito rápida, gente. Eu estou pensando em investir mais um imóvel, porque esse já está me dando um bom retorno, e eu penso, entre ter um dinheiro aplicado, e está aplicando em algo que você pode usar, e alugar, e render, que é uma coisa que me dá segurança. Então, a dica é essa de quem entende, que esse aqui sabe muito, porque não é à toa que está preparado para o mercado, é uma das pessoas que podem falar realmente. Então, aproveite quem tem dinheiro aí, investe, inclusive tem que ter um empreendimento em dezembro, vai ter um lançamento, vamos fazer a propaganda, que aproveita para falar um pouquinho do teu novo empreendimento no Capetra. Nós estamos entregando agora em dezembro, início de dezembro, você está convidada, toda a tua equipe está convidada. Vamos gravar lá, sim. Com certeza, espero vocês lá. É um empreendimento muito interessante, com a filosofia tailandesa, todo voltado para a cultura tailandesa, uma série de equipamentos para o conforto e bem-estar dos moradores. São 182 unidades, como numa área grande, com muito espaço, com muito lazer, com muito verde, pertinho do mar. Então, nós estamos muito felizes, não foi fácil, porque pegamos a crise toda pela frente, mas com muita satisfação, com muito empenho, um compromisso com a cidade, com o emprego, com o mercado. Nós estamos entregando agora em dezembro, vocês estão convidados, espero vocês lá. A construtora Gerani inovando, olha, o último foi o Malibu, que eu gravei, tenho até hoje essa matéria. E agora, vamos ver a Tailândia. Imagina a beleza, a riqueza dessa cultura, como é bonita na Tailândia, as cores, eu imagino o que eles prepararam, né? Então, com certeza, desejamos muito sucesso. Obrigado, vai ser uma festa bonita, e quero você, aguardo vocês lá, porque vocês têm que registrar esse momento. E o Hélio Bairros também, ainda sendo homenageado essa semana, vou no gabinete, né, da Associação Brasileira de Colunistas, como o nosso empresário destaque nacional, pelo empreendedorismo, pela construtora, por estar à frente também do Sinduscom, que é esse sindicato fantástico, que briga aí pela sustentabilidade de Santa Catarina, né, pelo plano diretor, ele está sempre ali brigando, fazendo o melhor para Santa Catarina. Essa é a Santa Catarina que você quer para o futuro, né? Ou é, na verdade? A Santa Catarina que gera emprego, oportunidade e a felicidade das pessoas. Obrigado, Claudinha, pela oportunidade, obrigado, Rogério, por estar aqui conosco, e eu aguardo vocês lá no Sinduscom, lá no sindicato. Com certeza, estaremos lá, muito sucesso, e que tu conquiste todos os teus projetos. Obrigado para vocês também, saúde e sucesso, para nós nessa eleição, e nos próximos anos aí, que nós vamos estar vivendo, se Deus quiser melhores dias, melhores momentos com emprego, com realizações de sonhos, enfim, buscando sempre a felicidade, que é o que importa realmente. É o sucesso de ser feliz, me despeço aqui com ele, uma pessoa que eu amo, admiro, um grande empresário, e sucesso para todo mundo aí, vamos investir em imóveis. Obrigado, Claudinha. Ui, Claudão, Então, pessoal, estou aqui, nesse prestigiadíssimo, coquetel de 40 anos da M Constituições. Grandes amigos, grandes personalidades, autoridades políticas e empresariais, e uma autoridade do CTG Ospreendes, que é o patrão, novo patrão, Anderson Albanais, que é considerado o filho do seu Antônio, amigo da família, desta empresa, e com certeza, veio aqui dar um abraço, e desejar sucesso, para essa empresa maravilhosa. Como é que é para a tia que está aqui hoje, com essa família, e ser amigo, considerado um filho do seu Antônio? Com certeza, é uma satisfação enorme, eu conheço a família do seu Antônio, já há quase 30 anos, sou corretor de imóveis, já há mais de 25 anos, já fizemos muitos negócios, e o seu Antônio foi um homem que desbravou essa cidade, desbravou Palhoça, desbravou Cobrasol, vendendo sonho para as pessoas, onde deu as moradias, para elas poderem morar, e eu fiz parte da história com ele, como corretor, e como amigo pessoal dele também, e pelo CTG Ospreendes. Então, hoje, para mim, me sinto muito liso no diálogo, estava uma maravilha aqui, todo o buffet, a recepção das pessoas, o seu Antônio sempre foi uma pessoa de bom gosto, e gostou de trazer as pessoas para perto dele, eu tenho como um pai também, gosto muito dele. A consideração do seu Antônio é tão grande, que o seu Antônio fez questão de ir lá votar, na eleição do patrão, e ele fez, ele é um filho para mim, é verdade, né? Ah, sim, com certeza, participamos da eleição no ano passado, e o seu Antônio, ele me chama, deu o Manezinho, eu vou lá dar um voto de ir, foi ele lá, fui corrido, deu o voto, o voto que somou, para a gente poder hoje estar frente dessa entidade tão grande, então, mais uma vez, é um compromisso de pai para filho, que estamos aí, tocando de geração em geração, né? Anderson, sucesso, obrigada pela participação aqui, seja sempre bem-vindo, e vamos lá acompanhar toda essa programação, sei que você fez, está realizando um trabalho inovador, a gente já percebeu a diferença, você realmente está procurando melhorar aquilo tudo, né? A gente sabe que não é fácil, porque depende de muita gente, né? Mas você está conseguindo conduzir com maestria, porque você foi criado ali, então, você conhece a necessidade do CTG, e as pessoas que estão do teu lado conhecem a tua pureza, teu empenho, teu profissionalismo, e com certeza elas estão todas juntas, contagiadas com o teu empenho de melhorar, de fazer o CTG melhor, né? Para que as famílias voltem a frequentar, que as festas sejam maravilhosas, como estão sendo, o último baile foi um sucesso, né? Você me falou? Sim, sim, fizemos o último baile agora, do aniversário de 46 anos da entidade, foi um baile à moda antiga, deu um baile cheio, as pessoas vieram, gostaram, sentaram na mesa, decoramos o salão, tivemos aí empresários, tivemos sócios, novos participantes, né? Hoje o CTG está aí com os títulos abertos à venda de novo, e é uma família grande, como a gente diz assim, a família tradicionalista, tendo o seu Antônio da EME, que já ia há mais de 30 anos, investe no CTG Ospreendos, patrocina, nos ajuda, leva os amigos para lá, e eu achei a extensão da nossa casa, então, mais uma vez, é muita felicidade minha estar aqui nos 40 anos da história da EME Constituições, e estar à frente do CTG Ospreendos, com ele do meu lado também, ajudando a tocar, né? Isso é muito bom. Isso aí, sucesso, vamos estar lá conferindo aí a programação do rodeio, as festas, né, gente? E obrigado e sucesso, tá? Estive lá, fiquei muito emocionado, eu percebi o carinho que todos têm por ti, e muita gente foi prestigiar, foi realmente uma eleição que todo mundo esperava. Sim, sim, foi um sucesso, acho que quem ganhou foi o tradicionalismo, foi o CTG Ospreendos, nós estamos todos juntos para ceder, nós somos o guardião, estamos ali para somar. É isso aí, gente, sucesso, feliz aniversário da EME Constituições, 40 anos! Valeu! Então, pessoal, entre as autoridades presentes, a gente destaca o Leonel Palvan, vice-presidente da Assembleia e deputado estadual. Não é para você, como amigo desta família, desta empresa, que sempre prestigia esses encontros e chegar a 40 anos, no momento que o Brasil, quantas empresas, né, estão fechando, que passaram por crises, e a EME conseguiu aquela base concreta, né, continuar no mercado? Olha, sobreviver hoje, nesta atual situação do país, aonde praticamente a metade do que você arrecada vai para a União e para os Estados, estão sobreviver só com muita competência e com credibilidade. A EME é uma empresa familiar onde todos se envolvem, os filhos, o senhor Antônio, a esposa, há uma perfeita irmandade entre o funcionário e os diretores e a família da empresa. Eles conseguiram sobrepor todas as dificuldades que surgiram. Podiam estar maior se tivessem melhor oportunidade, mas, graças a Deus, esta empresa ela realmente serve como exemplo de uma empresa tocada com amor, com energia, com carinho, com esperança, por uma família que tem muita credibilidade. Eu observei no discurso do senhor Antônio Pavão que ele falou o seguinte, nós somos os primeiros a chegar, eu e meu filho, Douglas, e os últimos a sair. Então, também, não dá para ficar esperando, eles estão cuidando, eles têm, de certa forma, são conservadores porque eles cuidam do negócio deles, eles vão até onde eles conseguem ir, empreendem, investem, mas estão ali, se dedicando, colocando energia no seu negócio. Olha, eu vim de Balneário Camburu para participar dessa festa, desse evento maravilhoso, não apenas para dar um abraço na família do Antônio, mas para conferir de perto a potência, a credibilidade que essa empresa tem, que eu já conheço há muito tempo. Só que as histórias que são os últimos a sair, não, eles foram os primeiros e dificilmente irão sair, vão continuar produzindo, vão continuar fazendo, gerando empregos. Muitas famílias, milhares de famílias, dependem do sucesso dessa empresa. Então, eles continuam produzindo e vão continuar, se Deus quiser, sendo essa empresa forte, pujante e que traz tanto movimento econômico para o nosso Estado e para o nosso país. Eu acredito, como sempre acreditei e continuo acreditando em pessoas, em famílias que trabalham como é a família do Antônio. Com certeza. Pavão, obrigada pela tua participação e estamos muito felizes com a sua recuperação. Eu acompanhei no Facebook, teu empenho, até toda a dedicação agora em se cuidar, exercício, a família ali apoiando. E como você falou, a família é a base concreta de tudo. A base de tudo. E acho que quem tem fé, família é tudo, a unidade. A fé também é importante. A fé. Você tem que acreditar no divino superior. Você tem que também depositar toda a sua saúde, a sua energia, o seu conhecimento, também depositar com fé no superior, que é Deus. E eu, quando ouço o Antônio falar, ele fala com muita segurança. A pessoa simples, humilde, mas fala com segurança, com conhecimento. E por isso, quero cumprimentar. Cumprimentar essa grande empresa, cumprimentar o Antônio de toda a sua família. Parabéns. Obrigada, obrigada. Valeu, obrigado. E o programa acontece, está chegando ao fim. O nosso muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui na TV Pedra Branca. Semana que vem tem um novo programa especialmente feito para você. Beijo no seu coração e até semana que vem, se Deus quiser. Então, pessoal, estamos aqui encerrando agora essa tarde maravilhosa do dia 22, 22 de outubro, que comemora-se os 40 anos da empresa AM Construções. Um grande evento, muito prestigiado, políticos, empresários, colaboradores, todos que de alguma imprensa também, todos que de alguma forma tiveram a sua contribuição, participação nessa empresa. Quero mandar um parabéns especial para toda a família que cuida dessa empresa com todo o carinho, para todos que estão aqui presentes, agradecer a oportunidade de ter a AM Construções como um parceiro. Quero agradecer a Cine Produtora que está aqui gravando, uma participação muito especial e também ao Gustavo Martins, Seu Martins, Centro de Beleza, que me produziu e a todos os parceiros e amigos. Obrigada a todos e continuem nos acompanhando e até a próxima. Valeu!